O Clube da Vovó O Clube da Vovó O que a gente traz pra vocês Tem sido Muito bem recebido Tem sido gostoso Tem sido emocionante Mas hoje eu queria mostrar pra vocês um pouquinho Não só das propostas de trabalho Mas alguns resultados Desse trabalho Que vocês viram começar a dois anos atrás Vamos dizer Bom, eles não são mais crianças São sim quantos anos você tem? 13 13 14 13 14 14 12 16 16 então vocês podem notar que a média de idade vai estar aí os 14 anos de idade a média de idade da orquestra e a gente a gente fala que eles são crianças não dá pra falar também se falar de se são adultos também não são quem somos nós? então é um grupo e as vezes a música a gente pensa música infantil educação musical infantil mas a educação musical que a gente faz é principalmente com pré-adolescentes e adolescentes então essa é uma característica do trabalho instrumental da nossa orquestra e nós temos hoje no lado das crianças iniciando um coral com as crianças um pouco menores até 11 anos então começou esse ano e a gente já promete que no ano que vem trazer o coro da orquestra e essa orquestra e essa orquestra está crescendo está crescendo em qualidade está crescendo de tamanho os que estão hoje com 15 anos começaram com a gente com 11, 12 anos e um deles já está na faculdade que é o Danilo então quantos anos Danilo? fez 18 mas já está no segundo ano primeiro primeiro fim do primeiro ano desculpa da faculdade de produção musical é cantaria aí o dia eu estou falando tudo errado hoje mas o Danilo começou com a gente e já já é universitário já é monitor aqui da orquestra e vai está se profissionalizando na área da música e nesse pedáculo a gente vai mostrar um pouquinho disso como é que funciona a nossa orquestra e como é que funciona a nossa música a primeira é o trenzinho caipira do Heitor Vila Lobos então a gente vai ouvindo o trem saindo de uma estação bem lento e tomando o caminho da estrada para percorrer esse Brasil para percorrer a cultura para percorrer a arte e a gente vai viajar um pouquinho fechar os olhos embarcar nesse trem do Vila Lobos para depois tocar as outras músicas todas